O SMSC Ilimitado é líder nacional em custo-benefício. Usa um modem 3G para acesso às redes de telefonia e envia até 100 mil SMS por dia. 89% dos SMS são lidos na hora, 96% são lidos no mesmo dia. Sem mensalidade, sem anuidade, suporte grátis, licença definitiva. Ainda te damos 200 mil números de celular, da sua região junto com o programa. Algumas características que diferenciam o programa de envios SMSC Ilimitado é sem dúvida o melhor e mais estável programa para envio de SMS. Com o modem você pode enviar até 100 mil SMS por dia. Nosso programa dá um relatório dos envios. Envia para qualquer operadora. Usa qualquer modem 3G, entretanto recomendamos o modem LG AT&T, por ter maior capacidade de envio. Não tem anuidade. Não tem mensalidade. Suporte por MSN grátis durante toda a semana. Ajudamos na instalação. Configuramos e testamos para você melhor custo. O x benefício da internet tem lista negra, onde você pode colocar os números que não quer que seja enviado SMS. Importa de qualquer fonte, Excel, Word, bloco de notas etc. Tem horário para início ou parada dos envios. Junto com o programa damos uma lista com 100 mil números de celular, da sua região. Nosso suporte é exclusivamente por MSN de segunda a sexta das 10, às 12, às 13 e às 17, horas.